E olha só gente, nós falamos agora há pouquinho em Joel de Souza, seja bem-vindo meu considerado Joel. Falávamos do protesto de servidores em Nossa Senhora do Socorro, em Ribeirópolis, no Agreste Sergipano, a bronca é da população do município. A Prefeitura enviou um projeto de lei para ser votado na Câmara de Vereadores e a população foi para a porta da Câmara Municipal protestar, olha aí, e pressionar os parlamentares contra esse projeto de lei, esse PL. Esse projeto prevê o aumento de impostos municipais. Aí eu pergunto para você, né? Quem aguenta? Quem aguenta? É aumento que não acaba mais no bolso do consumidor. Entre os itens mais polêmicos desse projeto de lei estão a cobrança pelo uso do solo para poço artesiano. Taxa para sepultamento. É, Escobidu, vai ficar mais caro morrer. Você vai ter que pagar mais, você vai ter que investir no sepultamento. Fica mais caro enterrar. A cobrança para serviços de publicidade. Exemplo do carro do som. Carro do som, por exemplo. Caso o projeto de lei seja aprovado, haverá também aumento na taxa de iluminação pública e outras coisas, outras cocitas mais, hein? Outras cocitas. O Legislativo tem 30 dias para apreciar o projeto. Nós entramos em contato com a assessoria de Ribeirópolis, mas até o momento não tivemos um retorno. Nós também buscamos o prefeito, mas ainda não obtivemos resposta. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Uma perguntinha. Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinha. E redução salarial? Redução salarial do prefeito? Quem sabe seja a solução também? Sim, porque já que vão aumentar impostos, não seria o caso também de se reduzir? Então nós propomos o seguinte, olha só, população maravilhosa de Ribeirópolis. Nós propomos esses aumentos todos aqui, em contrapartida, eu, prefeito, vou diminuir o meu salário. Vou diminuir em 30%, 40%, quem sabe? Os vereadores, que eu sempre digo, eles são, gente, vereador é um apaixonado pela cidade. Ele ama a cidade, ele só é vereador. Ela só é vereadora porque é uma paixão, é um amor, é um negócio assim alucinante. Ele faz qualquer coisa pela cidade. Trabalharia, inclusive, de graça. Então, já que ele é tão apaixonado, por que que não reduz o salário do vereador, da vereadora? Que, aliás, na minha opinião, vereador não deveria ter salário. Você segue sendo jornalista, radialista, locutor, professor, vendedor, bancário, médico, advogado, pastor, padre, pai de santo, seja lá o que for. E você também é vereador. Quanto tempo você trabalha por semana? Quantas vezes você vai na Câmara Federal para legislar pelo povo que você ama, a favor do povo que você ama? Então, você não precisa de salário. Para que salário de vereador? Sabe dizer para mim? Hein? Aliás, também deputado estadual, né? Deputado estadual seria um caso para se pensar. Uma taxazinha, uma verbazinha, não precisava pagar 30 mil reais, 25, não sei quanto. Precisava ter tudo aquilo de funcionário em várias câmaras de vereadores e por aí vai. Então, eu repito, já que você propõe o projeto de lei para aumentar até sepultamento, a pessoa não pode nem morrer em paz. Tem que taxar, tem que cobrar. O defunto, o defunto tem que ser cobrado. Até nisso, você cobra o sepultamento. E por que você não reduz o seu salário, hein? Bela pergunta, né?